Bom galera, hoje eu peguei o Atari 2600, com o vendedor do Mercado Livre, um ótimo vendedor, eu vou deixar o link dele aí pra vocês nas descrições, tá? O aparelho veio zerado, veio muito novo, muito novo mesmo, eu acabei passando pra ele alguns itens que eu tinha, e ele me fez o aparelho por um valor bem em conta, pra aumentar aqui então, a minha coleção, vou tirar aqui a fita pra vocês verem aqui, a parte de cima dele ó, tá novinho, novinho, eu dei só mais uma, só mais uma polida nele né, como de costume que eu faço nos aparelhos mesmo, passei uma graxinha, passei um silicone, a fita dele, eu não passei ainda, tudo que ela tá, olha a diferença ó, a fita eu não passei silicone, não passei graxa ainda, mas o aparelho, eu já passei então, olha a diferença que dá né, o tom, vou colocar aqui então a nossa fitinha marota, vamos ver se vai funcionar de primeira, opa moleque, funcionou o River Ride, o joguinho de avião muito bom, e pra inicializar, como que a gente faz né, já que aqui só tem o botão ó, e não começa, por quê? Você tem que dar o Start no aparelho, que é aqui no Reset, então aqui você começa o jogo, aqui você troca de Play 1, Play 2, Player 1 ou Player 2, aqui é pra você alternar entre TV colorida, preto e branco, e aqui é o liga e desliga do aparelho, eu vou tentar, deixa eu tentar fazer um esqueminha pra vocês, como, é, deixa eu ver se eu, acho que assim fica legal, vamos lá, vamos dar o Reset aqui, beleza, ó, pegando ali o Fuel, vamos pro ladinho aqui ó, mano, o cara com uma mão é muito ninja, ó, ó, ai, bati, vamos lá, mais uma, a imagem pra vocês tá melhor do que daqui pra mim, tá, ele não tá tão bom assim, porque eu tô ligando ele no RF, eu preciso pegar um conversor ainda de RF pra áudio e vídeo, pra deixar a imagem um pouquinho melhor dos games do Atari, mas mais pra frente eu pego uns 30 reais um conversor, um conversorzinho, esse jogo aqui é bem legal, o River Hide, aconselhável aí pra quem nunca jogou Atari, começar por esse game, bati, tem um outro game também que é bem legal, que é o Keystone Keepers, que é um dos meus favoritos, e o Enduro, nossa, bati as três, e o Enduro, que é um outro game que eu também gosto bastante de corrida, né, aqui também tem um de corrida, mas o de corrida que tem aqui é super fraco, vou tentar mostrar mais perto pra vocês verem, ó, acho que é assim que vocês conseguem ver, ó, como que eu tô vendo a imagem mesmo, tá assim meio com os risquinhos um pouco na tela, mas é porque o cabo RF é tosco mesmo, tá, ali no cantinho, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó, opa, ali naquele cantinho tá minhas pérolas, amontoadinhas ali, mas tá tudo bem conservadinho, tudo com silicone passado, pra proteger, né, e eles não se desgastarem, ficar bem bacana, no cantinho ali tá a minha fita do Super NES, o Super Everdrive, e aqui tá o meu Mega Drive aqui embaixo, ó, sendo protegido ali pelo Thanos, tá ali com a fitinha dele do Mega Everdrive também. Então esse foi o novo aparelho que eu peguei, eu peguei o Atari 2600, que falta pra mim ainda que eu quero, é só o Saturno e o Neo Geo, basicamente esses dois, Master System eu não tenho vontade de ter, se por um acaso aparecer um com valor bem em conta, eu até pego, mas por enquanto não. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aqui, gostei pra ajudar, até a próxima, valeu e... foi! Música 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 Obrigado.